A quebra da dormência é importante para a produtividade da maçã. Processo que é de responsabilidade do frio intenso. Mas quando isso não acontece, o produtor precisa fazer essa quebra de forma química. Tem que fazer essas aplicações de produtos químicos que estimulam essa brotação. Grande parte das variedades cultivadas no Brasil, em especial em regiões de clima temperado, apresentam deficiência de brotação. Sempre que acontece a má distribuição e baixo número de horas de frio. Outro tratamento futuro, também por falta de horas de frio, será para pegamento da fruta. Sem esse tratamento, é garantia de quebra na produção. O produtor também vai precisar aumentar o número de abelhas por hectare. Geralmente trabalha com três colmeias. Vai precisar aumentar para cinco, com o propósito de uniformizar a brotação, além de compatibilizar o florescimento e melhorar a produção. A falta de frio eleva os custos de produção. Esse ano nós vamos ter um custo bem mais alto, porque devemos fazer inclusive duas aplicações de quebra de dormência. É o momento de despertar, é o momento que o produtor não pode errar. Porque a partir daqui, quebrando a dormência, tendo a floração e fixando o fruto, dali para frente os custos são todos iguais. Se você tiver 20 toneladas por hectare ou 50 toneladas por hectare, não muda mais o custo. A produção precoce chega primeiro ao mercado e garante o melhor preço. Em função do estoque do ano passado, que vem muito baixo. Então isso a gente tem os números e sabe que a fruta que colher primeiro, uma fruta nova, vai sair no mercado com preço bom. Depois vai depender da safra desse ano, que também não deve ser uma safra muito grande, teoricamente. Porque quando a gente tem um inverno fraco, nós temos frutas mais miúdas. A qualidade da fruta vai depender do clima daqui para frente, do que o produtor fizer para manter essa qualidade e aí segue normal.